O que é o Brasil? Estou feliz, estou aqui na última cidade do estado de Minas Gerais, próximo a Bahia. E a partir de agora do nosso programa, você começa a conhecer um pouco mais da belíssima cidade Espinosa. Vamos curtir agora um pouco desta bela, progressista e linda cidade de um povo nota 10, Espinosa. Meu amigo, minha amiga, o nosso programa aqui está na Praça Central da cidade de Espinosa. Ao meu lado, o prefeito eleito, Lúcio Iró, vice-prefeito. Prazer recebê-lo aqui em nosso programa, prefeito. Muito obrigado, estamos às ordens aí. Muito obrigado, meu vice-prefeito. Satisfação nossa ter vocês aqui. Me conta uma coisa, a eleição passou, já começou janeiro, trabalhando muito. Qual é a mensagem que você deixa aqui desse início de mandato para o estado de Minas Gerais e principalmente para Espinosa? Primeiro, eu quero agradecer ao povo de Espinosa pela nossa eleição, à frente da prefeitura desse município. Agradecer os 9.049 votos de confiança do povo espinozense e dizer ao povo, passadas as eleições, assumida a prefeitura, Lúcio é prefeito de todos, o Ró, vice-prefeito de todos. E nós queremos trabalhar muito por Espinosa, apesar de todas as dificuldades, mas trabalhar muito por nossa terra. Prefeito, pagamento de janeiro sai esse mês? Nós estamos tomando algumas providências porque nós recebemos o pagamento de dezembro, que pela lei teria que ter sido paga no final do ano, e não foi pago. E nós sabemos a dificuldade dos nossos funcionários, que não recebeu o salário conforme prevê a legislação. Então nós temos agora a reunião, agora há pouco, e decidimos que vamos pagar agora dia 30, 31, o salário agora de janeiro, e nós reuniremos com os funcionários, com o sindicato, para organizarmos e acertarmos a questão do salário de dezembro. Para que nós não possamos ferir a lei de responsabilidade fiscal, a lei que hoje prende muito o prefeito. Mas nós não daremos nenhum prejuízo a nenhum funcionário, e vamos, na medida do possível, na medida do recurso do município, acertar o que a administração passada deixou passar. Muito bem, Ró, conta pra gente, eu estou assim muito encantado de ver como vocês atendem todo mundo, com muito carinho, fazendo com que realmente o povo aqui da cidade seja respeitado. Como é esse contato pessoal com todo mundo? Espinoza é a primeira cidade minha, né, Tileu? Então, assim, a nossa forma de interagir com o povo realmente é essa, né? Espinoza é tida como uma cidade, um povo muito hospitaleiro, né? E é isso aí, é o conhecimento, aqui é a nossa terra natal, né? A gente tem grande amor, grande admiração pela nossa terra, né? E queremos trabalhar no intuito de construir uma cidade cada vez mais próxima, né? É mais humana, né? E dando sempre a atenção maior e a questão das pessoas mais humildes, né? Eu acho que isso que é interessante, é a satisfação das pessoas, que é, como sempre diz o nosso prefeito Lúcio, a satisfação das pessoas talvez seja a nossa maior obra. Muito bem, Lúcio, com essa voz bonita, já sabendo que ele já foi locutor de rádio, uma pessoa muito querida na cidade, muito simpático, atende todo mundo com carinho. Eu queria que você deixasse essa mensagem para o povo e, principalmente, para os seus colegas, os nossos inúmeros prefeitos que estão reeleitos ou assumindo o novo mandato. Que mensagem você deixa para todos nessa caminhada de 2013? É a terceira vez que o povo me dá essa alegria de ser prefeito dessa cidade. Sabemos das muitas dificuldades que existem, né? Administrativo, mas nós temos muita fé em Deus que tudo será superado e que nós vamos conseguir fazer uma boa administração do jeito que o povo de Espinosa merece. Pedindo a Deus para dar vida, saúde para nós, para nós que possamos, com muita união, trabalhar pelo bem do povo de Espinosa. Meu amigo, minha amiga, vou ser ligadinho no programa do seu amigo Tileoni, hoje de Espinosa. Estou aqui na loja, na Zumzóia, onde você encontra motos novas, motos usadas, peças, acessórios e também uma belíssima assistência técnica. E ao meu lado, Caldo Galdês, essa figura humana sensacional, locutor de rádio, diretor da nossa querida 104FM.9. Um prazer recebê-lo em nosso programa. E está aqui na loja, visitando. Fico muito feliz e obrigado pela belíssima participação no nosso programa. Uma alegria recebê-los aqui, pela primeira vez, falar com vocês da TV Bandeirante. E significa que comunicação é interagir. É essa comunicação que leva o progresso do município de Espinosa, que já está interagindo também para toda a região, todo o Brasil e todo o Norte de Minas. Como é que essa troca de AM para FM hoje ser esse sucesso, que todo mundo te escuta toda manhã aqui em Espinosa e região? Bom, o avanço da tecnologia, é claro, o homem tem que se modernizar. E sair de um AM para um som estéreo FM é bem diferente. Tudo isso significa o desenvolvimento, é o crescimento do município, da cidade. E a gente tenta acompanhar também os avanços da tecnologia, que é um ponto positivo para todo o município. A emoção é a mesma. A emoção, a sensibilidade, a flor da pele, num som estéreo, a gente se sente bem melhor, porque é qualidade do que faz e no som. Anuncia aí para a gente, a gente vai agora continuar o programa Tileone Show na voz sua. Então chama aí mais uma matéria, fala que daqui a pouco o Tileone volta, e você falando aqui da Zunzóia. Conta para a gente então, chama aí. Alô meus amigos, daqui a pouquinho o Tileone está de volta, com você e para você, aqui da Zunzóia. AQUAESP, água mineral pura e saudável, totalmente natural. É água. E para você, tele rapidamente, a melhor água é só ligar. Trinta e oito doze, vinte e dois trinta. Ligou, chegou. Distribuidora AQUAESP, uma família trabalhando para atender a sua. Água tem nome sim. É água aí. Não se engane. Não leve gato por lebre. Rua Presidente Kennedy, setenta e seis, no centro de Espinosa. Ligue trinta e oito doze, vinte e dois trinta. Ligue a cobrar. Aqui você é um cliente especial. Proporcionar segurança, confiança e eficiência. Esse é o lema da Clinicor. Realizando consultas cardiológicas, check-up cardiovascular, eletrocardiograma digital, teste ergométrico na esteira, MAPA vinte e quatro horas, router vinte e quatro horas, avaliação de telemetria de marca passo. Oferecemos também nutricionista, fisioterapia, fonodiologia, dermatologia clínica e estética. Clinicor, seu coração merece os melhores cuidados. Doutor Heró e doutora Michela. Avenida Doutor José Canguçu, trinta e cinco. Ligue trinta e oito doze, doze e oitenta e quatro. Supermercado Servilar. Qualidade, conforto e economia. Aqui você encontra uma grande variedade, as melhores marcas, excelente atendimento e condições especiais de pagamento. Há a maior variedade em produtos com os melhores preços da cidade. Toda a nossa linha de produtos segue o mais rigoroso controle de qualidade. Supermercado Servilar, onde você compra e economiza de verdade. Avenida Minas Gerais, cento e sessenta e três. Ligue trinta e oito doze, vinte e quarenta e dois. Em Espinosa, Célio Motos e Veículos, a maior loja com motos e veículos multimarcas da região. Venha conhecer o plano especial para você adquirir a sua moto zero quilômetro. E ainda, o grupo de amigos, em quarenta e nove parcelas de cento e oitenta e cinco reais. Isso mesmo, cento e oitenta e cinco reais. Célio Motos e Veículos, todas as marcas e modelos. Aqui você sai com sua moto ou veículo zero ou usado dentro do seu orçamento. Fazemos qualquer negócio. Avenida João Araújo Lins, duzentos e quarenta. Ligue trinta e oito doze, vinte e vinte. Há trinta anos, a Contabilidade Exatidão conta com colaboradores capacitados, sempre participando de cursos de aperfeiçoamento em busca de conhecimentos na área tributária, trabalhista e contábil, com o objetivo de sempre oferecer aos seus clientes confiança, pontualidade, respeito e qualidade dos serviços prestados. Contabilidade Exatidão em novas instalações, mantendo o mesmo endereço, Avenida Minas Gerais cento e doze, ligue trinta e oito doze, quarenta e noventa e nove. Gemac, há vinte e cinco anos, presta serviço ao homem do campo, comercializando e prestando serviços, sendo referência no mercado nacional para quem busca soluções em implementos agrícolas, irrigação por microaspersão convencional e gotejamento, motores diesel e outros. A Gemac presta assistência técnica em bombas e motores, além de rebobinamento em motores elétricos, bombas submersas, postos artesianos e outros. Rua Álvaro Cruz, vinte e oito, ligue trinta e oito doze, dez oitenta e cinco. A João e Maria Baby Kids é uma loja completa em enxoval para bebês, roupas e calçados para crianças de zero a doze anos. Oferecemos também acessórios e brinquedos. A João e Maria possui as melhores e consagradas marcas que vão deixar o seu bebê sempre na moda, com estilo e sempre acompanhando as tendências do momento. João e Maria Baby Kids, Avenida Doutor José Canguçu, vinte e seis B, ligue trinta e oito doze, trinta e vinte e cinco. Em Espinosa, Zoom Zoya Motos, uma loja completa com vendas, assistência técnica e peças para todas as marcas e modelos, nacionais e importadas. Vendas de motos novas e usadas com o menor preço da região. E sempre com uma oferta especial para você. Venha conhecer nossos preços e serviços e fazer parte da família Zoom Zoya Motos. Rua Tiradentes, cinquenta, ligue trinta e oito doze, vinte e zero quatro. Meu amigo, minha amiga, você ligadinho no programa do seu amigo Tileone, hoje especial de Espinosa, mostrando a cidade bonita, hospitaleira, para todo o Brasil. Estou aqui dentro da loja Uti e Abuti, uma loja diferente, uma loja que você encontra de tudo o que você procura e na moda. São acessórios, você vai ver aí as novidades na linha masculina, feminina, sapatos, perfumes e tudo aquilo que você procura e sempre com aquela elegância que a Joana e a sua equipe têm para atender você. Então não pensa duas vezes. Quer andar na moda? Quer ficar bonito? Quer ficar bonita? Vem para cá. O Tia Buti, aqui o Tileone garante. É nota 10. Não perca tempo. Vem para cá você de Espinosa e de toda a região. A Joana e toda a equipe de trabalho está esperando por você. Faça como o Tileone. Eu já vim, já comprei. Agora só falta você. Meu amigo, minha amiga, fala doutor de hoje. Nós estamos aqui no consultório do doutor Heron de Freitas, cardiologista e clínico geral. Ele que realmente vai trazer informações precisas aqui no nosso programa. Doutor Heron, muito obrigado. Um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Obrigado a vocês pela oportunidade. A gente está divulgando sobre as doenças cardiovasculares e a forma de prevenir principalmente essas doenças. Doutor, o que está assustando muito o Brasil e o mundo é infartos em média idade. O que o senhor atribui a tudo isso? Hoje, os fatores de risco, como a hipertensão, o sedentarismo, a obesidade e o tabagismo fazem com que a incidência de doenças cardiovasculares, notadamente o infarto, tenha aumentado muito. A gente tem visto isso, inclusive, em cidades pequenas, como a espinosa. A gente tem visto casos frequentes de infarto agudo do miocárdio, inclusive com mortes. Mas a gente atribui isso a uma vida sedentária, sem controle, a uma dieta muito irregular, dieta com muitas gorduras, animais, sem o cuidado de atividades físicas regulares para prevenção, sem o cuidado de avaliações cardiovasculares frequentes, sem o cuidado de tomar medicamentos contínuos de modo correto. Então, faz com que haja uma predisposição e essa predisposição, quando o infarto chega, existe um grande risco de morte, já que aproximadamente 50% dos casos de infarto pode ter como sintoma morte súbita. Muito bem, doutor, qual a dica o senhor, como profissional da área, o senhor dá não só para a espinosa, mas para o Brasil, que está nos assistindo nesse momento? A gente precisa ter o cuidado de atividade física regular, mas uma atividade física orientada, saber o que fazer e como fazer. A gente precisa ter um controle pressórico, quem tem pressão alta precisa tomar os medicamentos regularmente, evitar alimentos gordurosos, ricos em gorduras saturadas, gorduras animais. O cigarro deve ser totalmente abolido. A gente precisa também prevenir a obesidade, que hoje se torna uma epidemia mundial. A obesidade avança cada vez mais, desde as crianças. Então, a gente precisa estimular as crianças a fazer atividade, os adultos a fazer atividade, para que haja uma prevenção maior da obesidade, que também é um grande fator de risco. Muito bem, doutor, e agora a respeito do álcool? Porque tem pessoas que bebem diariamente, pessoas que bebem socialmente, pessoas que bebem de vez em quando, mas em certo volume. Como o senhor vê essa situação? O álcool, ele é um grande causador de problemas cardíacos também. O álcool piora, pode provocar arritmias cardíacas, o álcool pode provocar outras doenças em geral. Mas no coração, o álcool tem riscos de miocardipatia dilatada. Mas a gente diz que o paciente deve abolir o álcool, a não ser um cálice de vinho. Diariamente, tudo bem, apenas um cálice. Muito bem, doutor, nós queremos agradecer imensamente a gentileza do senhor. Gostaríamos de deixar o microfone do nosso programa, para o senhor deixar a sua mensagem, não só para a Espinova, mas para o estado de Minas Gerais que está nesse momento nos assistindo. Eu queria que as pessoas tivessem consciência dos riscos, principalmente aqueles que já têm histórico familiar e que façam da sua vida uma prevenção. Prevenir não significa deixar de viver, prevenir significa viver mais. Previnam com atividade regular, com a dieta saudável, muitas frutas, verduras na alimentação, estimulem as crianças a fazer atividade física, procurem ter hábitos saudáveis diariamente, procurem ter um dia a dia para que você aumente a sua vida e a sua qualidade de vida. Eletro Norte Irrigação Limitada, revenda autorizada de bombas submersas Ebara, Leão e Schneider, compressores shoes, comercialização de equipamentos agrícolas, material elétrico e outros acessórios. Prestamos serviços de tornearia, rebominamento de motores elétricos e manutenção em poços tubulares. Também a concessionária Estil. Atendemos toda a região do Norte de Minas e Sodoeste da Bahia. Eletro Norte Irrigação. Você em boas mãos. Avenida Minas Gerais 1160 Blig 3812 2600. Em Espinosa, hospede-se no Hotel Coqueiro. Apartamentos com TV, frigo bar, internet wireless, delicioso café da manhã e todo o conforto e atendimento que você merece. Excelente localização, bem no centro da cidade. Hotel Coqueiro, a extensão de sua casa em Espinosa. Rua São Vicente Paula 703. Ligue 3812 2778 Espinosa. O Barateiro, a melhor qualidade em imóveis com os menores preços da região. São jogos de sofás, cozinhas, armários e tudo mais para sua casa com a garantia que só o Barateiro tem. O melhor atendimento, condições especiais de pagamento e preços imperdíveis. Entrega gratuita para toda a região. Cobrimos qualquer oferta anunciada pela concorrência. O Barateiro, qualidade, honestidade e preço justo. Avenida Minas Gerais 221 Ligue 3812 1856. A marca de Jaque reflete um perfil contemporâneo para mulheres e homens que buscam conforto, sensualidade e modernidade. O design e a tecnologia fazem da marca de Jaque uma perfeita combinação de atitude e estilo de vida. Solicite a visita de um de nossos representantes. De Jaque Dins. Inovação, praticidade e conforto. Rodovia BR-122, quilômetro 15. Ligue 3812 3000 3812 1920 Espinosa. Casa do Serralheiro. O ponto certo para quem procura aço, ferro, chapas, cantoneiras, tubos, metalons e ferro para construção civil. Representante exclusivo da Gerdau para Espinosa e região. Casa do Serralheiro. O nosso produto é aço. O nosso forte é você. A nossa equipe te aguarda com pronta entrega e entrega mais rápida da região. Rua Padre José Puxo 33. Ligue 3812 1011. Há 27 anos, a Uti Abuti vem buscando o que há de melhor no mundo da moda. Revendedora exclusiva das marcas Coutch, uma das maiores franquias do Brasil. E outras, além de bolsas e acessórios, uma infinidade de produtos com qualidade e preços baixos. A Uti Abuti vem sempre se consagrando como destaque empresarial. Rua Álvaro Cruz 58. Ligue 3812 1664 Espinosa. Meu amigo, minha amiga, você ligadinho no nosso programa. Hoje, especial de Espinosa. Fala aí, Espinosa é falar da água mineral mais gostosa do estado de Minas e do Brasil. Água aí. Água aí. Presta atenção. Uma delícia pura, produzida com o mais alto padrão de qualidade, para que você e a sua família tenha o que tem de melhor. Água, água aí. Em Espinosa, existe uma empresa qualificada para atender você com todo carinho, que é a Aquaesp. Uma empresa nota 10, que você liga rapidamente, você recebe a sua água pura em casa. Não se esqueça, liga agora. Ligou, chegou. O telefone é muito fácil da Aquaesp, que é o 3812 2230. E mais legal, você pode ligar, cobrar. Eles vão retornar a ligação e levar a água para você rapidinho, rapidinho. O Eustáquio e toda a sua família está esperando a sua ligação. Aqui eu garanto, água boa é na Aquaesp. Meu amigo, minha amiga, estou aqui ainda na Águaesp, ao meu lado, o Eustáquio, né? Essa família maravilhosa, Eustáquio. Muito obrigado pela confiabilidade, parabéns pelo seu aniversário que aconteceu esse mês. Uma figura humana sensacional, um cara nota 10 e realmente trabalhando em prol da cidade. Mas eu fiquei sabendo que antes de mais nada, meu querido telespectador, ele é trilheiro. Como é que é isso, essa turma aqui, sobe aquelas montanhas, como é que funciona? É uma paixão que a gente tem aqui, uma turma que andam sempre juntos, comerciantes também, como eu. A gente sai para aventurar nessas serras maravilhosas que nós temos em Espinosa. E é difícil? É um pouco, né? Mas um difícil que a gente curte muito. Mas a paisagem vale a pena, né? Vale a pena. Muito lugar bonito, muita água, muita lama, muito tombo. Me conta uma coisa, e além da moto, ainda tem ainda a trilha de bicicleta, né? É, que minha esposa participe, inclusive vai ter um evento agora, dia de sábado, lá em Monte Azul. E convido a todos da região que participem. Isso aqui é um exemplo de boa gente, bom pai de família, bom empresário, para você vir conhecer a Espinosa. Esse aqui é um exemplo. Vem para cá, e aqui você vai tomar melhor água, né? Que água aí, né? Água aí. Dá o telefone aí de novo para tu. 9131-3520. Pode ligar, cobrar? Pode ligar, cobrar, que a gente retorna na hora. Há 27 anos, a Uti Abuti vem buscando o que há de melhor no mundo da moda. Revendedora exclusiva das marcas Colt, uma das maiores franquias do Brasil. E outras, além de bolsas e acessórios, uma infinidade de produtos com qualidade e preços baixos. A Uti Abuti vem sempre se consagrando como destaque empresarial. Rua Álvaro Cruz, cinquenta e oito. Ligue trinta e oito doze, dezesseis meia quatro, Espinosa. Proporcionar segurança, confiança e eficiência. Esse é o lema da Clinicor. Realizando consultas cardiológicas, check-up cardiovascular, eletrocardiograma digital, teste ergométrico na esteira, MAPA vinte e quatro horas, router vinte e quatro horas, avaliação telemetria de marca passo. Oferecemos também nutricionista, fisioterapia, fonodiologia, dermatologia clínica e estética. Clinicor, seu coração merece os melhores cuidados. Doutor Heró e doutora Michela. Avenida Doutor José Canguçu, trinta e cinco. Ligue trinta e oito doze, doze e oitenta e quatro. Supermercado Serve Lar. Qualidade, conforto e economia. Aqui você encontra uma grande variedade, as melhores marcas, excelente atendimento e condições especiais de pagamento. Há a maior variedade em produtos com os melhores preços da cidade. Toda a nossa linha de produtos segue o mais rigoroso controle de qualidade. Supermercado Serve Lar, onde você compra e economiza de verdade. Avenida Minas Gerais, cento e sessenta e três. Ligue trinta e oito doze, vinte e quarenta e dois. Em Espinosa, Célio Motos e Veículos, a maior loja com motos e veículos multimarcas da região. Venha conhecer o plano especial para você adquirir a sua moto zero quilômetro. E ainda, o grupo de amigos, em quarenta e nove parcelas de cento e oitenta e cinco reais. Isso mesmo, cento e oitenta e cinco reais. Célio Motos e Veículos, todas as marcas e modelos. Aqui você sai com sua moto ou veículo zero ou usado, dentro do seu orçamento. Fazemos qualquer negócio. Avenida João Araújo Lins, duzentos e quarenta. Ligue trinta e oito doze, vinte e vinte. Há trinta anos, a contabilidade e a exatidão conta com colaboradores capacitados. Sempre participando de cursos de aperfeiçoamento em busca de conhecimentos na área tributária, trabalhista e contábil. Com o objetivo de sempre oferecer aos seus clientes confiança, pontualidade, respeito e qualidade dos serviços prestados. Contabilidade e a exatidão em novas instalações. Mantendo o mesmo endereço. Avenida Minas Gerais cento e doze, ligue trinta e oito doze, quatorze e noventa e nove. Gemac, há vinte e cinco anos, presta serviço ao homem do campo, comercializando e prestando serviços, sendo referência no mercado nacional para quem busca soluções em implementos agrícolas, irrigação por microaspersão convencional e gotejamento, motores diesel e outros. A Gemac presta assistência técnica em bombas e motores, além de rebobinamento em motores elétricos, bombas submersas, poços artesianos e outros. Rua Álvaro Cruz, vinte e oito, ligue trinta e oito doze, dez oitenta e cinco. A João e Maria Baby Kids é uma loja completa em enxoval para bebês. Roupas e calçados para crianças de zero a doze anos. Oferecemos também acessórios e brinquedos. A João e Maria possui as melhores e consagradas marcas, que vão deixar o seu bebê sempre na moda, com estilo e sempre acompanhando as tendências do momento. João e Maria Baby Kids, Avenida Doutor José Canguçu, vinte e seis B, ligue trinta e oito doze, trinta e vinte e cinco. Em Espinosa, Zoom Zoya Motos. Uma loja completa com vendas, assistência técnica e peças para todas as marcas e modelos. Nacionais e importadas. Vendas de motos novas e usadas com o menor preço da região. E sempre com uma oferta especial para você. Venha conhecer nossos preços e serviços e fazer parte da família Zoom Zoya Motos. Rua Tiradentes, cinquenta, ligue trinta e oito doze, vinte e zero quatro. Eletronorte Irrigação Limitada. Revenda autorizada de bombas submersas Ebara, Leão e Schneider. Compressores Shoes, comercialização de equipamentos agrícolas, material elétrico e outros acessórios. Prestamos serviços de tornearia, rebominamento de motores elétricos e manutenção em poços tubulares. Também a concessionária Steel. Atendemos toda a região do norte de Minas e do oeste da Bahia. Eletronorte Irrigação. Você em boas mãos. Avenida Minas Gerais, mil cento e sessenta, ligue trinta e oito doze, vinte e seis zero zero. Em Espinosa, hospede-se no Hotel Coqueiro. Apartamentos com TV, frigo bar, internet wireless, delicioso café da manhã e todo o conforto e atendimento que você merece. Excelente localização, bem no centro da cidade. Hotel Coqueiro. A extensão de sua casa em Espinosa. Rua São Vicente Paula, setecentos e três. Ligue trinta e oito doze, vinte e sete e setenta e oito Espinosa. O Barateiro. A melhor qualidade em imóveis com os menores preços da região. São jogos de sofás, cozinhas, armários e tudo mais para sua casa com a garantia que só o Barateiro tem. O melhor atendimento, condições especiais de pagamento e preços imperdíveis. É entrega gratuita para toda a região. Cobrimos qualquer oferta anunciada pela concorrência. O Barateiro. Qualidade, honestidade e preço justo. Avenida Minas Gerais duzentos e vinte e um. Ligue trinta e oito doze, dezoito cinquenta e seis. A marca de Jack reflete um perfil contemporâneo para mulheres e homens que buscam conforto, sensualidade e modernidade. O design e a tecnologia fazem da marca de Jack uma perfeita combinação de atitude e estilo de vida. Solicite a visita de um de nossos representantes. De Jack diz, inovação, praticidade e conforto. Rodovia BR cento e vinte e dois, quilômetro quinze. Ligue trinta e oito doze, três mil, trinta e oito doze, dezenove e vinte, Espinosa. Casa do Serralheiro. O ponto certo para quem procura aço, ferro, chapas, cantoneiras, tubos, metalons e ferro para construção civil. Representante exclusivo da Gerdau para Espinosa e região. Casa do Serralheiro. O nosso produto é aço. O nosso forte é você. A nossa equipe te aguarda com pronta entrega e entrega mais rápida da região. Rua Padre José Puxo, trinta e três. Ligue trinta e oito doze, dez onze. Em Espinosa, experimente as delícias do restaurante Bom Apetite. Selve Service com comida mineira e as mais deliciosas massas. A maior variedade e aquele sabor especial com comida feita especialmente para quem tem um bom paladar. Atendimento personalizado com serviço de entrega de marmitex. Restaurante Bom Apetite. Avenida Minas Gerais setecentos e quarenta e cinco. Ligue trinta e oito doze, vinte e seis meia um Espinosa. Ligue trinta e oito doze, vinte e seis meia um Espinosa. Ligue trinta e oito doze, vinte e seis meia um Espinosa. Ligue trinta e oito doze, vinte e seis meia um Espinosa. Ligue trinta e oito doze, vinte e seis meia um Espinosa. Diga pro alvaro e vou eu Flecha veloz nas mãos de Deus Vai em frente o amor e rezeu Oh, 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 oh E Deus vai em frente E o seu pé te refende Com as suas vozes Você é? Você é o escolhido Você é o escolhido Vai se cantar com a vida, sabe? Não, 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 não vem Então você não sabe o que fazer Amor e o desespero não se resolver E o Senhor lutou tudo contigo Ele é contigo O que Deus preparou é bem maior O que Deus tem mais... O que Deus tem mais... O que Deus tem mais aqui é? Obrigado.